Figurou uma ovelha preta de duas cabeças no seu sonho. O internauta compartilhou conosco o seguinte. O que significa sonhar com uma ovelha preta gigante de duas cabeças? Eu estava andando, aí eu cheguei num ponto já chegando na minha cidade. E eu via ovelha preta gigante com duas cabeças. Então, tive que ir para outra direção, porque eu não ia passar por aquilo. Porque era muito grande a ovelha e dava medo só de olhar para ela. Você, com certeza, está tendo um conflito interno. É preciso que você siga aí com a ajuda da trilha de GPS. Guardiões, protetores e simpatizantes. Nesse mesmo comentário, mais embaixo, o sonhador, ele escreveu que também sonhou que estava sendo perseguido. E ele pede para mim falar da trilha de GPS. Bom, é por isso que eu sempre falo do GPS no meu canal. Eu não sei com o que outras pessoas ou espiritualistas trabalham, mas o meu canal, ele trabalha com uma trilha de chamada GPS. Guardiões, protetores e simpatizantes. Quando você vem para o meu canal, muita coisa passa a ser positivada na sua vida. Quando você vem para o meu canal e comenta o seu sonho, o cosmos entende que você está desinflando o seu ego e participando da pesquisa. Também pode ser decodificado esse gesto, essa entrega do seu sonho, como um comunicado de ajuda, um pedido de auxílio. E a trilha de GPS está atenta a todos, todo o tempo no meu canal, porque ela atua pelas frequências cristãs, com pureza de espírito, caráter e libado, moralidade, um amor que realmente desconhece limites e fronteiras. Todos os dias antes de dormir, pegue a metade, pegue um meio copo de água e em mãos, ore um Pai Nosso e em seguida fale. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração. E com a imorredora gratidão e extasiante felicidade, eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. É de todo o meu coração, é de toda a minha confiança. Já aconteceu e está feito. Amém. Dito isso, tome a metade d'água em mãos e vá dormir. E no dia seguinte ao acordar, tome o restante d'água. Faça isso todos os dias, para que você tenha ajuda da trilha de GPS. Essa escala aí de anjos atua no astral, na vida das pessoas humildes que aceitam ser ajudadas. E você precisa de ajuda, porque existe um poder que tenta tirar a sua segurança emocional. A segurança emocional é decisiva, para que você alcance os resultados positivos que você prospecta para si. Quem não tem segurança emocional, corre o risco de pôr todo o projeto a perder em algum momento. O que é que esse sonho pode estar querendo falar para você? Que você está caminhando sozinho demais, ou que você está pensando que está protegido por uma outra via, quando na verdade não está não. Porque você teve medo da ovelha gigante? Você teve medo de seguir adiante? Você nem sequer passou pelo caminho. Era o seu projeto, o seu temor desviar daquela direção. Então existe algo que realmente serve como ameaça para você. Mas é pelo seu comportamento, é pelo seu relaxamento, é pelo seu próprio desvio. Por que o cosmos está refletindo algo que não é legal e causa medo para você? Porque é você que produz isso. O cosmos reflete sentimentos e emoções que você tem só isso, nada mais. E se você está vendo uma ovelha de duas cabeças, é porque você tem um conflito interno. Você não tem a devida clareza mental, por isso que a ovelha era preta. Parte de você mesmo a perseguição que oprime você. É saudável confiar em todos desconfiando ao mesmo tempo. Mas isso não significa voltar para a zona de conforto. É preciso aumentar a pesquisa, perguntar mais, se informar mais, talvez ler mais e talvez assistir mais bons autores. Você estava chegando na sua cidade, então você está almejando resultados na sua vida. Mas você se sente ameaçado. Você tem que entender que tudo que você faz, tudo que você pensa, gera resquício no seu mental. E é preciso uma metodologia, tal como o antivírus, que vai lá e deleta toda coisa negativa num computador e ele volta a trabalhar normalmente com toda eficácia. O ser humano é um computador biológico. E você deve contar com a ajuda da tria de GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. Porque você vai obter a segurança emocional necessária para vencer na vida e passar pelo caminho que para você representa o sucesso. Você está batendo de frente com um programa que com certeza foi gravado ainda na infância por o seu subconsciente. Além de ele ter sido gravado na primeira infância, que é do primeiro ao sétimo ano, e esse programa é gravado com muita força, você também foi impactado por outros procedimentos sempre negativos. Então você não pode desistir. Você precisa seguir adiante, mas nunca sozinho. O ser humano nem foi feito para andar sozinho e nem para tomar decisões sozinho também. E nesse sonho você estava sozinho. Então você vai resolver o seu problema se você realmente entender que não é porque você não pode ver a tria de GPS que ela não existe. Ali já começa o equívoco na mente do ser humano. A tria de GPS é real. E a partir do momento que você gravá-la no seu subconsciente, o cosmos vai refletir ela para você. Por que que o cosmos não refletiu uma defesa, uma ajuda, uma companhia poderosa para você nesse sonho? Porque é você que está produzindo a própria solidão, com pensamentos, com achismos, com frequências negativas. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental reclareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tom somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, e sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.